Quais são aí as táticas para ganhar seguidores no Instagram? A gente separou alguma delas, mas antes eu queria ressaltar uma coisa. Gente, cuidado! Tem muitas empresas que vendem seguidores, só que o Instagram já está conseguindo identificar as pessoas que estão fazendo isso, essas práticas, e eles acabam às vezes penalizando esses perfis que fazem isso. Então, muito cuidado, porque eu sei que tem muita gente, tem muito influenciador, tem muita gente que compra seguidor, mas você corre o risco de perder tudo o que você conquistou até ali. E você vê que o workshop mesmo, a gente está te trazendo que conteúdo relevante é muito mais importante do que números, né? Do que aparecer ali no seu perfil que você tem, sei lá, 100 mil seguidores e na verdade nem mil desses interagem com o seu perfil, né? É melhor você ter mil seguidores, sendo que 500 te acompanham, estão ali engajados, do que você ter um milhão de seguidores e nem 100 engajar com você e com a sua marca. Então, pensa bem nisso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.